E esse decreto, gente, com essas medidas severas aí, inclusive, afeta muito, conforme eu disse, os donos de restaurantes, dos estabelecimentos comerciais que funcionam à noite em Três Lagoas. E ontem, inclusive, aconteceu uma reunião lá no Sindicato Rural aqui de Três Lagoas, justamente para discutir os impactos deste reflexo. Foi uma reunião promovida pelas associações aqui de Três Lagoas, pela AGE, inclusive. O Israel Espíndola esteve lá e traz as informações pra gente agora o que foi discutido e qual é a ideia desses empresários. E o decreto publicado pelo governador Reinaldo Azambuja, com medidas mais restritivas, trouxe aí ações de vários segmentos, principalmente do comércio, bares e restaurantes. Na noite de quarta-feira, aqui em Três Lagoas, a Associação Jovens Empreendedores promoveu uma reunião justamente com esse segmento para discutir ações do que serão tomadas a partir do dia 14. Sobre este assunto, eu converso com o Quesley Fernandes, que é o presidente da AGE aqui em Três Lagoas. Qual que é o objetivo desta reunião? A gente quer, juntamente com os empresários, nos organizar. Nós entendemos que é um momento difícil, a gente acompanha os casos, a gente sabe que a situação não é fácil. A gente entende as medidas aí do nosso governador. Agora a gente quer promover um diálogo, a gente quer entender quais ações que são assertivas para que não atrapalhe a economia, porque a gente sabe que a economia é importante para poder girar uma engrenagem toda aí. Porque, como a gente sempre fala, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos. Então, a gente quer provocar uma discussão inteligente, argumentos, porque a gente já tem um ano que a gente vê essa pandemia, as ações são as mesmas e, como diria, a gente não pode ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. Então, a gente quer conversar, dialogar, é só isso que a gente está aqui para isso. Agora, Kuesli, o governador, agora no início da tarde dessa quarta-feira, acabou flexibilizando alguns pontos, principalmente daquele pequeno lockdown no domingo. Abriu aí a sessão para funcionar aí das 5 da manhã até as 16 horas. Você acha que isso já flexibiliza, ajuda o comerciante? Ah, sem dúvida. O problema não é o... a gente entende, né? A gente sabe que é um problema complexo, esse vírus é um vírus complexo. A gente não é cientista de rede social, a gente sabe que muitas pessoas acham que tem a solução. Eu acho que não tem ninguém preparado para saber as melhores decisões, saber como é que se resolve isso aí. Mas a gente tem certeza que o restaurante, o bar, aquele estabelecimento que executa protocolos de biossegurança, ele não é o lugar mais arriscado para a pessoa frequentar. Então é isso que a gente quer levar todo mundo a se conscientizar, para que a gente possa, de forma inteligente, sair dessa situação. Coéss, já se sabe já a estimativa do prejuízo, caso isso não tenha essa flexibilização? A gente, todo dia a gente fica a saber de uma empresa que fecha as portas, né? Então, não é um empresário só que deixou o seu negócio cair, é uma família ali que deixou de ter uma renda, os seus colaboradores, né? E a pandemia está trazendo uma consciência econômica para toda a população, isso é legal. Então, assim, são várias famílias que são impactadas com o fechamento de um negócio, né? Porque aquele negócio ali nada mais é do que um empreendimento que leva sustento para várias famílias, não só para o empresário. Então, isso está muito claro. Então, a gente quer discutir, quer achar soluções assertivas para que a gente não fique mais um ano perdido, porque o ano de 2020 foi um ano perdido. Bom, nessa noite o pessoal da Brasel de Treze Lagos também estaria aqui participando dessa reunião, no entanto, por conta do horário que eles precisam trabalhar, justamente no horário que mais vende, eles estão trabalhando. Mas já se estima-se aí que vocês possam entrar com algum recurso, buscar aí outras medidas para que haja uma flexibilização justamente para os bares e restaurantes? Aí, assim, a gente entende que é uma entidade que será prejudicada bastante, porque a questão do horário do toque de recolher diretamente impacta nos negócios deles, né? E não é só mudar o negócio deles para delivery que nem todo negócio foi desenhado para entregar e o problema é resolvido. O negócio é muito mais complexo do que isso. Então, a gente está conversando com o pessoal da Brasel, com o pessoal da Associação Comercial, para a gente, de novo, de forma inteligente, de forma articulada, discutir melhores saídas aí para todo mundo. Tá certo, Coéss. Obrigado aí pela sua participação e também a informação. A reunião aconteceu aqui no Sindicato Rural de Treze Lagos, reuniu empreendedores e também comerciantes da área de bares e restaurantes.